Fala galera! O que vocês não pedem que a gente não faz, não é mesmo? Vocês pediram uma música do Now United e está aqui, coreografia feita com todo amor e carinho pra vocês se divertirem muito com a gente. Podem usar ela pra aquecimento, viu? Esperamos que você curta, se inscreve no canal se ainda não for inscrita, curte esse vídeo, compartilha e lembre-se sempre, se você ainda não aproveitou, a nossa promoção de 30% de desconto, a promoção é válida por somente mais alguns dias, isso mesmo. A gente conseguiu estender junto com o E-Burn a promoção por mais alguns dias, então se você ainda não aproveitou, vai lá, acessa playdance.com.br e não perde essa oportunidade de fazer as nossas aulas completas, todas organizadas especialmente pra você, beleza? Então, bora começar! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Transcrição e 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 Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Transcrição e 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 Legendas por Quintena Coelho que foi espetacular deu pra emagrecer, se divertir queimar aquelas gordurinhas e sempre de uma forma muito alegre e gostosa então esperamos para o próximo vídeo espero que você tenha gostado e seja dançando muito com a gente nessa quarentena então se você quiser que a gente coregrafa mais músicas que você deseja escreve aqui nos comentários curte esse vídeo, compartilha se ainda não for inscrito no canal, se inscreve porque isso nos ajuda muito lembrando, estamos ainda com 30% de desconto na nossa promoção da quarentena, a gente estendeu ela por mais alguns dias, mas são por poucos dias, então se você ainda não aproveitou acessa lá playdance.com.br não fica fora dessa mega promoção que a gente preparou e estendeu por mais alguns dias especialmente pra você, beleza? grande beijo, grande abraço e excelente semana pra todo mundo e aí